Viu que praga da Tasmânia, só os agapones, saiu o falcão coleira, apareceu, olha lá, olha lá, e apareceu com um no pé, olha lá, olha aí, olha aí, com ele na mão, olha lá, pegou ele aí, olha lá, ai desgrama. Oi gente, são três coleiras, olha, um, dois, olha eles brigando. Vê se eu consigo filmar aqui, se era lá. Viu os três? Tem que afastar a lente pra conseguir pegar os três. Olha lá. Olha lá, olha lá os três. Hoje eles estão, que tão, viu? Hoje eles estão, que tão, olha os três coleiras aí, ótimo, hein? Que beleza, três. Olha lá, tá caçando hoje, olha aí. Hum, coleirão. Caçador da barriga amarela. As cores, tricolor, olha. E hoje eles estão, que tão, ó. Dizem que não pega a térmica, hein? Não pega, hein? Ai, como é que não pega a térmica, nem bate a asa. Alguém tem dúvida que é um coleira? E velho, hein? Não é coleira novo, ó, pela... A cara dele, eles estão o dia inteirinho aqui brigando. A cara dele, olha lá. Comedor de passarinho. Engraçada a cabeça dele, né? Olha lá. Tá com uma piadinha diferente, filho? Ele tá com um beca aberto, que ele tava brigando com outra. O filhote tem outra coloração, ó. Ele tá com... A coloração já de adulto, ó. E eu tô filmando sem tripé. Com zoom de 200 vezes, que difícil, né? É. E eu sou lindo demais, eu adoro comer. Seus passarinhos, pai. Adoro comer todo mundo. Falcãozinho coleira. Três, gente, morando aqui. Eu não aguento, não. Três falcão coleira. Se tem condição, um negócio desse, não tem. É.